Alright, stop. Rewind. Vamos lá então em câmera lenta. Estou aqui cercando um adversário. Será que esse juvenil vai querer me dar o drible da vaca? Ah, não deu outra. Batata. Em controle da redonda e já olhando opções. A minha esquerda é o meu centroavante. E a frente, meu lateral esquerdo. Chegando com força, vontade, sangue nos olhos. Mas será que ele está me vendo? O cara está pegando velocidade. Ih, fedeu. O cara já está no chão. Se toco para a esquerda, quebro o meu tornozelo. Vou tentar dar um tapinha por cima. É isso que eu faço. Agora estou voando. Carrinho criminoso do meu lateral. Empurrado por trás para o adversário. Cadê o solo? Está aí. Pum. Boca na grama. Não acredito o que acaba de acontecer. Não tenho vontade nenhuma de levantar. Fico ali no solo imaginando essa jogada passando nas videocassetadas do Faustão. Mas aí estão eles. Contra-ataque aberto e o bicho pegando. E se você parar para ouvir de novo o vídeo, vai escutar o meu meio campo pedindo falta e o juiz falando que nós estamos no mesmo time. Tudo errado.